Olá meninas, tudo bem? Hoje eu voltei novamente para fazer um vídeo de comprinhas Como eu havia dito, esse final de semana eu fui viajar Aí eu trouxe algumas coisas para mim A maioria das coisas que eu trago são para vender Mas eu acabo sempre comprando algumas coisas para mim Então eu vou começar mostrando as coisas que eu trouxe Eu peguei algumas coisas de maquiagem, peguei alguns perfumes Algumas coisas que eu estava precisando Perfumes, às vezes as meninas podem pensar Nossa, quanto perfume toda vez Mas como eu vendo e quando às vezes eu trago alguma coisa de novidade Um pouco sem querer eu acabo pegando um para mim Mas para deixar de demonstração também para meus clientes Quando elas vêm, quando elas não conhecem, para elas sentirem Eu não posso pegar de todos, porque eu trago muito Mas pelo menos um pouco, quando é bem diferente Ou é uma novidade que ninguém conhece Eu acabo trazendo e pegando para mim Mas eu vou começar mostrando uma coisa Que no último vídeo de comprinhas eu acabei esquecendo Eu não coloquei aqui nas minhas coisas Depois que eu gravei que eu vi Mas eu falei, ah, eu vou gravar um outro Quando agora eu for viajar Aí eu acabo mostrando nesse vídeo Que foi uma outra bolsa Nessa linha da Smartbag aqui Tem até uma menina que eu já sei que ela vai deixar um comentário Outra bolsa Mas então, essa bolsa Quando eu comprei a do último vídeo Na realidade, eu queria essa aqui Mas ela ainda estava um pouco cara Aí a outra também não foi muito barata Mas essa ainda era um pouquinho mais cara Ela só estava com 30% de desconto Aí eu fui no outro final de semana Eu tinha ido para a Maringá Nem tirei o papel dela dentro ainda E ela é bem bonita Ela é curtinha para usar transversal E eu acabei voltando na loja Eu imaginei que já tinha sido vendida Mas quando eu cheguei lá Para minha surpresa, ela ainda estava lá E dessa vez ela estava com 50% Aí eu não resisti E acabei pegando ela para mim Tá? Então, essa aqui foi do último vídeo Que eu tinha esquecido de mostrar Aí nessa viagem que eu fiz agora para o Paraguai Eu tinha vendido meu celular Comprei outro Bem parecido com o que eu tinha O meu outro era rosa É da LG Eu adoro esse celular É aquele que é de toque na tela Tá? Ele é esse aqui Que eu adorei O meu era um modelo mais antigo que esse Tá? Eu acho ele muito bom Pelo menos o que eu tinha Eu já tive dois E ele pega em todo lugar que eu vou E é um celular bonito Eu acabei trocando meu celular dessa vez Eu vou mostrar as coisas que estão mais perto aqui Comprei algumas coisinhas para o meu cabelo Comprei esse amarril aqui de rosas Que eu achei muito bonito e muito delicado Eu comprei esse aqui cor de rosa Com bolinha E comprei esse outro com florzinhas E ele tem um pontinho aqui, ó De strass Não sei se vai dar para ver Que eu achei muito fofo Porque no dia a dia A maioria das vezes eu fico com o meu cabelo preso Então, acabei comendo dois amarril Como a Raquel vai junto toda vez Comprei essas pulseirinhas aqui para ela Que eu esqueci de tirar e dar para ela Então acabou ficando aqui nas minhas coisas de comprinho Tá? Pulseirinhas de criança mesmo Agora deixa eu ver o que eu começo Começar pelas maquiagens Tem bastante coisa, meninas Então eu não vou ficar fazendo swatch de tudo, não Tá? Então se alguém tiver interesse Quiser saber de alguma coisa Mais certinho Se é bom e tal Eu posso, né? Deixa um comentário aqui embaixo Que eu posso estar explicando depois Dessa linha nova da Revlon, ó De sombras Eu comprei várias Para vender E peguei umas para mim Então elas vêm assim Na realidade Ela vem com uma esponja grande Um lado ela é fininha, ó Para fazer o côncavo Não sei se a minha câmera vai dar Parece uma caneta E o outro lado é a esponjinha normal Ela é um quinteto Tá? E atrás De todas elas Eu não vou estar mostrando Mas ela vem Com a numeração das cores E vem Ah, um exemplo para você, né? Fazer um look assim Um modelo Tá? Então essa aqui que eu peguei É a 025 Metallic Chic Então eu peguei Esse aqui Eu peguei esse aqui Que é o 015 Party Pops Que é para o tom de lilás Verde água É um roxinho mais claro Um vinho Ah, não sei descrever as cores Um pêssego Bem bonito agora para o verão Peguei esse aqui Que é o 010 Sweet Innocence São essas cores aqui Deixa eu aproximar da câmera Linda, gente É muito bonita Toda trabalhada E uma que não podia faltar Para o marrom Que eu gosto muito de marrom Que é a 020 Natural Glamour Ó Que é tom de marrom Daí se alguém gostar Ou quiser saber Eu acabei só experimentando lá na loja Pelo menos na mão Assim, a pigmentação dela É muito ótima Peguei também Como eu cheguei Eu cheguei ontem à noite Então eu quis gravar hoje Tem muita coisa que eu nem abri Nem vou abrir agora Tá? Então eu quis vir gravar o vídeo Porque eu estou sozinha As crianças foram dar uma volta Com o meu marido E eu aproveitei para vir gravar Tá? Eu peguei esse delineador Da Revlon Eu já trouxe vários Mas nunca tinha pegado para mim Né? Sempre para vender Ele é assim Depois eu faço um vídeo tutorial Usando ele Moçando para vocês Tá? Achei dessa vez É difícil eu achar Mas dessa vez eu achei O esmalte, ó Da China Glaze Deixa eu ver se minha câmera Vai focar Vou deixar ela mais longe assim Ó, acho que focou Esse aqui É o 845 Ele é um lilás Não sei se a minha câmera Vai dar a cor dele mesmo Ó Um lilásinho metálico Tá? Esse aqui que está na minha mão Da última comprinha Da Hitz Aquele verde com fundo dourado Eu fiz porque fui viajar, né? Então, mas Já está desfazendo Nem fiz nada Já está desmanchando Então eu comprei esse esmalte aqui Para experimentar Comprei Outro batom da L'Oreal Aquele que tem fixação, né? Longa fixação Que é essa cor aqui, ó É um nude Né? É da cor que eu gosto Para o dia a dia Também nada eu usei ainda Esse meu é o 304 Stay Nude Aí ele vem com balme, né? Do outro lado Deixa eu ver o que eu mostro Da Revlon Eu peguei alguns glosses para mim Dessa linha aqui, ó Dessa embalagem Vou aproximar para ver se a câmera pega Esse aqui é um rosa Com bastante brilho Esse aqui É o 004 Pink Ice Lindo Lindo Peguei esse Peguei esse aqui A embalagem é linda Esse é uma cor linda também É um pink com bastante brilho Eu nunca fui muito de gloss Mas eu achei tão bonito Tanto a embalagem Como as cores E como eu vendo Eu quis trazer alguns Para deixar para as meninas testarem também Esse aqui é o 010 Hot Pink Tá? Esse aqui Peguei essa cor Ó Que é um uvo Um bordô Não sei Muito lindo Esse é o 034 Deixa eu ver se eu consigo ler Albergine Não sei se é assim Tá, ó Mas é essa cor aqui Outro também é escuro Esse é um pouco mais escuro Que o outro, ó Deixa eu ver Fazer som Assim Aí ele tem os glitters também Dourado Ó Não sei se a minha câmera Vai pegar Tá Esse aqui é o 016 A cor mais escura É difícil de ler Não vou conseguir ler, ó Nem vai dar para ver também Até muito pequeno E como ele é escuro A gente não consegue Eu pelo menos não vou conseguindo ver Peguei essa cor que eu achei lindíssima Que é um laranja Ó Que é o 020 Papaya Esse já deu para ler Né? Porque é clarinho o fundo Esse outro Aqui também na Ó E eu tentando ler aqui Que é um pêssego mais claro Do que aquele outro Com brilho E esse último aqui Que é um rosado Que tem uns brilhinhos Lilás Estou tentando fazer sombra Para ver se fica a cor dele real Esse aqui é o Cristal Lilac Eu vou abrir um aqui Para vocês verem Tá? Mas de todos Eu não vou fazer sorte Não Esse é o último dessa linha Eu já passei um Não tem cheiro de nada Tá? Então não é Eles não são grudentos Ó É um rosa muito lindo Eu nunca fui de usar gloss Mas depois que eu ganhei Já tem Né? Tem vários Bastante até Mas depois que eu ganhei aquele Da Carla Eu amei Aquele gloss é muito lindo Muito bom E todos os produtos Que eu trago da Revlon Eu gosto Eu acabei pegando esses daqui E peguei dessa linha aqui Que é essa quadradinha aqui, ó Eu nem tirei ainda Esse aqui é o Pink Pop 180 Tá? Que é mais um batom líquido Peguei esse E essa cor aqui Que é para o laranja Da Revlon também Que é o 170 Coral Recife Recife Coral Lindo, lindo, lindo Tá? Cheguei bem cansada Estava um pouco gripada também Por isso que eu não vou tirar muito Até algumas Bastante coisa para mostrar Não sei se eu mostro os perfumes Ou coisa para o rosto Vou mostrar os do rosto Eu trouxe esses daqui Que são lencinhos Para remover A maquiagem dos olhos Tá? Que diz que ele é hipoalérgico Para remover Livres de óleo Então é para ver E é para remover A maquiagem A prova dada Pelo menos foi o que a mulher O que a mulher me falou lá Não tem flagrança nenhuma E vem 120 Lencinhos Deixa eu ver se eu... Nada eu abri, gente Tô bem cansada São lencinhos Fininhos Bem... Tem cheiro de nada mesmo Peraí, deixa eu ver Não Eu achei que tinha um pouquinho De cheiro de... De álcool Mas não é... Não tem cheiro de álcool não Que esses daqui são Dá um mai Que é uma linha mais barata Da Revlon A Revlon que distribui Isso aqui Então eu trouxe esse Para mim testar Se for bom Eu vou estar trazendo Para vender, né? Quando é um produto assim Que é a primeira vez Que eu vejo Eu sempre pego um para mim Trago, testo E se for bom Depois eu trago de novo Trouxe esse aqui Da Clinians Que aqui Ele está escrito Que ele é um Sabonete líquido Detergente, né? Anti-envelhecimento Com retinol E ácido alurônico Tá? Então já é bom Eu não estou tão novinha assim, né? E ele é meio leitoso Meio não Ele é leitoso, né? Tem cheirinho de sabonetinho mesmo É chamado de cheiroso Gostoso Tá? Então eu trouxe esse aqui Para testar Para ver se é bom Nessa mesma linha da Clinians Eu trouxe esse aqui Removedor de maquiagem bifásica, ó Deve ser mais para a área dos olhos Não está escrito que é para a área dos olhos Está escrito que é para olhos Boca Olho e boca Ó Make Acho que não vai dar para ler Está bem aqui Então é para tudo, né? E depois ele está escrito Que é para pele sensível E para tirar maquiagem da prova d'água O Outer Full Com extrato de malva Isso aqui Esse não tem cheiro de nada O outro tem um cheirinho bem gostosinho Mas esse aqui não tem cheiro de nada Tá? Vou testar porque o meu demaquilante Para a área dos olhos Tinha acabado Eu trouxe outro também Da mesma linha da Almay Que eu esqueci de mostrar Agora que eu vi aqui Aqui está escrito que é óleo free 100% sem fragrância Hipoalérgico Tá? E eu não sei se ele é bifásico Eu acho que não Porque como a embalagem dele é roxa e branca Não dá para eu ver Mas eu acredito que não Que ele não seja bifásico não Aí eu trouxe esse aqui também E trouxe um que é a Vivian Do Fabuloso Ela fez uma resenha desse produto aqui E eu fiquei muito interessada em testar também Só que o dela eu não sei se era dessa cor Porque essa aqui é para pele normal à mista Tá? Então o dela eu não sei Aqui vem uma esponjinha Deixa eu ver onde abre aqui E ela tinha feito, né? Um vídeo que ela mostrando esse produto novo E tem um último vídeo que eu vi dela Ela lavando o rosto e tirando toda a maquiagem Até mesmo a maquiagem à prova da água dos olhos E saiu tudo Então eu vi lá E resolvi trazer Ó Ele vem aqui Você empurra aqui Onde você guarda a esponjinha É uma esponjinha de silicone Tá? Depois que você acaba de usar Você vem E deixa aqui no produto de novo Já faz uma mini esfoliação Tá? Não tem Não tem cheirinho de nada Nem o outro Que nem o outro Tem um cheirinho de sabonete ainda Esse não Esse é da L'Oreal Tá? É esse nome aqui Não vou tentar ler Tá? Esse produto aqui Também da L'Oreal O meu shampoo tinha acabado Lembro de um vídeo Que eu falei dos produtos Para o meu cabelo E mesmo lá no Paraguai Não é tão barato não Não é barato Eu não acho barato Mas eu não consigo ficar sem ele Ele é muito bom Eu até estava usando o Charming Gloss Que estava no meu banheiro Não é ruim É um produto bom Mas como meu cabelo é meio fino E é com tintura Eu acabei comprando O shampoo Esse é o shampoo Da L'Oreal O E-Pair Tá? Vou deixar de longe Acho que está focando melhor Esse aqui é de um litro e meio Então eu comprei o shampoo E o creme E o condicionador Tá? Esse aqui sim Eu gosto O cheiro é muito bom É muito bom mesmo Então eu comprei O shampoo e o condicionador Aí da Vitória Secrets Eu comprei Esse aqui que é novo Pelo menos novo pra mim, né? Eu não conhecia ainda Esse aqui está dizendo que é Violeta Eu vou tentar aproximar Ó Violeta e bergamum Morte Acho que é isso Aqui Ele é gostoso É um cheirinho Fresquinho Bem fresquinho mesmo Esse aqui Bem gostoso agora pro verão Esse outro Deixa eu tentar aproximar Esperar minha calora focar Focou que é baunilha E musque Isso Esse aqui já é bem docinho É um pouco parecido com aqueles Da Vitória mesmo de Vanilla Só que tem alguma coisa Que diferencia nele Não é tão doce Tem um cheirinho docinho daquele Mas não é tão doce Como aqueles Aí como eu trago muito perfume Menina Era sempre, né? As vendedoras sempre Me dão algum, né? Igual no último vídeo que eu mostrei Aí elas me deram esse aqui Que eu não sei nem de que marca que é Que está escrito que é Idilis Ó É um cheirinho Gostoso Não é um cheirinho ruim não Porque elas sempre me dão Se eu gosto Eu acabo trazendo, né? Pra me vender Só que eu também agrado elas, né? Toda vez que eu vou Eu sempre levo uma lembrancinha pra elas Então eu chego lá Elas vão pra me atender Aí dessa marca aqui Que no último vídeo Elas tinham me dado Um da Lulu Rose Aquele lá não achei mais Eu comprei da mesma marca Eu trouxe esse aqui Leite castanhegue Eu acho que é Que a embalagem é essa Gente E o frasco É lindo, ó É um frasco fosco Bem esse detalhezinho aqui, ó E o cheiro Ele é doce Muito gostoso Muito gostoso mesmo Daí tá aqui, ó Lulu Castanhete Que deve ser o nome da Estilista Sei lá o nome, né? Da dona do perfume Aí ele vem assim Aí Dessa mesma marca Eu nem tirei da caixa Esse eu não tirei Que eu queria mostrar pra vocês, ó Ele vem nessa caixa aqui Eu trouxe um Que é pra usar de manhã Que tá escrito sete e meia, né? Que é pro dia E esse que tá escrito zero dez Só que eu não ia pegar, né? Os dois Eu peguei mais esse Porque a moça falou que esse aqui Ele é afrodisíaco Eu falei, vamos ver se vamos testar, né? Gente, olha a embalagem disso Olha que coisa mais linda Quando eu abri Eu tinha visto lá ele, né? Mas eu não imaginei a embalagem que ele vinha Olha Gente, isso aqui é a coisa mais linda É lindo, lindo Fora que Ele é docinho Ele lembra um pouco O Fantasy da Britney Spears Mas bem pouquinho Aquele adocicado do Fantasy ele tem Com algum outro cheirinho Que eu não sei descrever Gente, mas fala-se Isso não é um mime Olha, gente É um mime isso aqui A caixa O perfume é muito bonito E eu trouxe o outro Uma versão que lançou da Dinastie Da Marinha de Bourbon, ó O Maire de Moisele Que eu peguei um De uva, né? De uva não Um roxo Que tinha saído Ele é mais forte Não sei se era pro inverno Agora eles lançaram esse aqui O frasco é o mesmo Ó Só que ele é bem suave O papel é meio dura Ele não é parecido com o outro não Porque às vezes a gente pensa que a versão verão é o mesmo Só que um pouco mais fraco Ele é muito bom Mas não tem nada a ver com o outro não Ó E é só a embalagem A embalagem é a mesma Só que o outro é lilás Bom Ah, deixa eu mostrar Depois de todas essas coisas Tem uma loja que eu vou muito lá, né? Eu sou cliente deles Como eu tenho as minhas clientes E eu sempre encho o saco do dono Porque eu choro, choro, choro E compro as coisas E quero mais desconto E ele já fica bravo Porque ele fala que já me deu um desconto Que ele podia ir e tal E toda vez eu quero alguma coisa de brinde Às vezes ele dá Ele é um chinês Às vezes ele não dá Agora ontem Acho que ele tava de bom humor E eu tinha gostado de uma caneca Outra caneca Fazia dias que eu não... Fazia dias não Fazia meses que eu não comprava uma caneca, né? Pelo menos os últimos dois dias que eu fui, não Aí ele falou assim O que você quer de brinde? Que eu vou ver se eu vou dar Eu falei assim Eu quero uma caneca E tem várias canecas Tem canecas baratinhas E tem umas canecas mais caras Ele falou Vai lá e me mostra Depende da caneca que eu vou te dar E olha essa caneca, gente É linda Ó, é dessa marca aqui Assim Olha E é linda, linda, linda Essa caneca não foi muito barata não, meninas Acho que foi 12, 13 reais Nem reais, convertendo em reais Quer dizer, lá no Paraguai Ó Ele é de cerâmica E eu achei maravilhosa Mas quem não chora não mama Não é assim que se diz? Então Espero que vocês tenham gostado Essas foram as minhas comprinhas Se alguém ficou com a dúvida de alguma coisa Ou quiser saber De algum produto Deixe um comentário aqui Que assim que eu puder Eu estou respondendo todos os comentários, né? Que são deixados Eu sempre respondo Mesmo se for pra dar um beijinho Mas eu vou lá e respondo Então é isso, meninas Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Um beijo pra todas vocês Um beijo pra todas as minhas Um beijo pra todas as minhas Um beijo pra todas as minhas